E aí pessoal, tudo bom? Bom domingão para todo mundo! O programa Carro Arretado de hoje está bem legal, hein? Vamos falar aqui com vocês sobre caminhão, carro de passeio, motocicletas e muito mais! Quer saber aí quais são as novidades? Está começando o Carro Arretado! Espera aí! E aqui, no Festival Interlagos, tem uma coleção de motos antigas, olha só, essa ala de esportivas, aqui da Kawasaki, tem aqui moto da Triumph, e essa aqui, a Yamaha RD 350R, que tem ali, a Tenerê, é outro nome muito conhecido, a DT 180, da Yamaha. Essa moto aqui tem 1.200 cilindradas, olha só o desenho da moto, e tem ela na versão preta, e também na vermelha, está aí a Chavel V4, que foi apresentada aqui, no Festival de Interlagos, pelo preço de 140 mil reais. E aí? E aqui está, olha, o grande nome da Honda nesse Festival de Interlagos, a Tornado. Essa moto que é conhecida pela versatilidade, volta aí ao mercado brasileiro depois de 15 anos, né? Ela está de volta e está com tudo. Chega aqui, olha, 300 cilindradas, recebeu aqui, foi inspirada em um outro sucesso da marca, na Saara. Os detalhes ainda estão sendo mantidos em segredo pela Honda, porque vai fazer tudo isso aí, durante o lançamento dessa moto, está previsto para julho, mês de julho. Logo na sequência, ela chega às concessionárias. Então, se você curte uma moto, aí, ó, estradeira, para você também encarar as trilhas, aqui, a Tornado está de volta, uma lenda da Honda, foi apresentada aqui no Festival de Interlagos. E aqui, ó, alguns modelos de scooter diferentes, e tem até a Elite. Essa daqui, ó, já havia sido apresentada, mas ainda não chegou nas lojas. Logo, logo, ela estará na Maravilha Motos, que é a casa da Honda em Pernambuco. Aqui ela aparece em duas cores. E tem ainda esse painel, ó, com várias motos, que fizeram sucesso. Em algum momento aí, ó, e foram realmente desejo de muitos jovens e crianças, nos anos 80 ali, certamente. Começa a seber ali, na Honda. E aí, gostaram? Aproveita, curte mais aí um pouquinho, que eu vou procurar outras novidades. É o carro arretado, mostrando aqui, ó, moto antiga, no Festival de Interlagos. E você, que está à procura de um carro de sete lugares, fica bem atento a essa reportagem, porque a gente fez um comparativo muito interessante, entre dois modelos aí, eu diria, desta categoria, mais acessíveis do mercado nacional. De um lado, Chevrolet Spin. Do outro, Citroën C3 Aircross. E o assunto de hoje é carro de sete lugares, o famoso carro para a família. Mostramos alguns dias para vocês a Spin Premier de sete lugares. Como é andar neste carro, lá na terceira fileira? Pois bem, pessoal, hoje a gente vai de comparativo com a Chevrolet Spin e o Citroën C3 Aircross. Esses dois modelos aí, que oferecem versões de sete lugares. Carros que estão abaixo dos 150 mil reais, e são as únicas opções para quem quer um carro que leve mais de cinco pessoas. O C3 Aircross, para quem gosta de motor mais disposto, leva vantagem, viu? Todas as versões são oferecidas com o motor 1.0 turbo de 130 cavalos de potência e a transmissão automática. Você vai sentir essa diferença em relação a Spin, principalmente quando fizer viagens e no meio dessas viagens precisar fazer ultrapassagens, pessoal. Pois é, esse motor aí do C3 Aircross garante mais disposição e ultrapassagens mais seguras. Em relação ao consumo, ele não é ruim não, tá, pessoal? Dá para fazer aí uma média de 12 km por litro na estrada, rodando na gasolina. E na cidade, essa média fica entre 9 e 10 km por litro, tá? Foram essas as médias que a gente alcançou enquanto testamos o C3 Aircross aqui pelo Recife. E só lembrando, a Spin, que está travando esse duelo de hoje aqui no nosso programa, também não é famosa pelas boas médias de consumo. Ao contrário, alguns clientes até reclamam que a Spin anda bebendo muito. Claro, tudo aí depende do estilo de condução do motorista. Mas o que a gente pode falar é que essa atualização recente até melhorou neste quesito. E a gente vai falar sobre isso agora. A Chevrolet Spin continua com o famoso motor 1.8 aspirado de 111 cavalos de potência e a transmissão automática de 6 velocidades. Na versão Premier, é assim que ela sai da loja direto para a sua garagem. Em relação ao consumo, pelo menos no nosso test drive, quando o modelo foi lançado lá em São Paulo há alguns meses, até que ela mandou bem. Superou aí a casa dos 14 km por litro de gasolina na estrada. E mais recente, a gente dirigiu a Spin aqui pelo Grande Recife. Em um trecho mais urbano, a média ficou entre 8,5 km e 9 km por litro de gasolina também. Portanto, a vantagem no quesito conjunto mecânico vai para o C3 por conta da sua potência de 130 cavalos. Mas é o seguinte, em termos de confiança no produto, aí você vai ter que concordar que a Spin leva muita vantagem. Esse é um motor bem antigo e fácil de fazer manutenção, sem falar no valor que não é nada absurdo a depender do serviço. E será que esta é a única vantagem do C3 Aircross em relação a Spin? Talvez sim, pessoal. Mas eu prefiro deixar para vocês. É o seguinte, quanto ao visual, cada um vai dar a sua opinião de qual modelo é mais bonito. Porém, a Spin tem os faróis em LED, tá? Enquanto o C3 Aircross, a luz principal é halógena, aquela amarelinha bem antiga. E a gente sabe que tem uma diferença grande quando pegamos estradas mais escuras. Os faróis em LED iluminam bem melhor do que os halógenos. E no ambiente interno, essa renovação deixou a Spin bem melhor também. Bem, podemos afirmar que ela supera o carro da Citroën. Tem um novo sistema de mídia, seu layout mais bonito, com Wi-Fi integrado e uma resolução da câmera de ré bem melhor. E assim como o C3 Aircross e sua central multimídia, também oferece espelhamento sem fio. Porém, a resolução da câmera do carro da Citroën é inferior. Em termos de acabamento, a Spin leva melhor, assim como o painel digital, que é superior ao do C3 Aircross. O carro da Chevrolet ainda tem ar-condicionado digital automático, portanto, no ambiente interno, a Spin leva melhor. Enquanto o carro da Citroën, mesmo na versão mais completa, não tem muita tecnologia embarcada. É o básico, mas ali tem o carregador de telefone por indução, assim como temos também na Spin. E quem vai atrás lá na terceira fileira, pelo menos no C3 Aircross, pode ter uma sensação melhor em relação à temperatura ambiente. É que o carro da Citroën tem os dutos de ventilação na parte de cima, no teto, pois é. Isso entre a primeira e a segunda fileira de bancos. Já a Spin tem os dutos de ventilação na parte de baixo, na frente da segunda fileira, o que pode dificultar um pouco a circulação e deixar quem vai na terceira fileira com um pouquinho mais de calor. Portanto, neste quesito aí, o C3 Aircross tem uma pequena vantagem. E falando em segurança, pessoal, não há assistentes semi-autônomos no carro da Citroën. São quatro airbags e o básico, como controle de estabilidade, assistente de partida em subidas. Já a Spin tem detector de ponto cego, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e detecta pedestres e veículos à frente. Tem um alerta de saída de faixa também. Nisso, ela é bem superior ao carro da Citroën. Quanto aos preços, a gente falou aí das versões top de linha. O C3 Aircross é vendido por R$ 137 mil, enquanto a Spin, na versão Premier, custa R$ 145 mil. Claro, em ambos os casos, esse preço aí pode cair a depender da negociação. Mas e aí, de acordo com dados do site oficial de cada montadora, temos uma diferença de R$ 8 mil entre o Aircross e a Spin. O modelo da Citroën é mais barato, porém, bem menos equipado. Será que vale essa diferença de preço em levar o carro da Chevrolet? Conta aí pra gente! Olá, muito bom dia a todos! Estamos aqui na Maravilha Motos e hoje eu trago uma novidade. A Honda está lançando a terceira geração da Pop 110, que você já sabe, é fácil de pilotar, confortável e muito econômica. É a Pop 110 IES. E pra falar um pouco mais sobre ela pra gente, eu convido agora o Fábio. É com você, Fábio! É isso mesmo, Renata! O que estava bom agora ficou ainda melhor. A Honda acabou de lançar a Pop 110 IES. Com várias mudanças. Agora com partida elétrica, transmissão semi-automática e um novo design. E disponível nas cores branca, vermelha e preta. E um detalhe, hein? E aqui na Maravilha Motos a facilidade de você comprar a sua Pop 110 IES. Tanto pelo financiamento, com entrada mais parcela de R$ 299, quanto pelo consórcio, com parcelas a partir de R$ 181. É a Maravilha Motos. A sua casa, a casa da Honda. A sua casa, a casa da Honda. 1964 nasceu um dos carros mais icônicos do mundo. Seis décadas se passaram e ele virou o sonho de consumo de muita gente, inclusive o meu. E agora nós estamos aqui no interior de São Paulo pra conhecer a sua sétima geração, que desembarca no Brasil em versão única. Vamos conhecer hoje o novo Ford Mustang. Bom, ele conta agora com o novo conjunto ótico, nós temos aqui, ó, dividido em três partes, assim também com a mesma assinatura das lanternas. A grade também é toda nova, tem esses elementos em black piano, também novas entradas de ar, novo para-choque, que deixou o visual muito mais agressivo e moderno também. E tem também essa saída de ar aqui no capô. E olha só o tamanho desse capô. Tudo isso para abrigar o motor Coyote V8 com 488 cavalos de potência e 58 kg de torque. A transmissão aqui é de 10 velocidades. Um motosão que, inclusive, ele está mais potente do que a versão anterior. E olha só aqui na lateral, o destaque são essas belíssimas rodas de 19 polegadas, os pneus aqui, ó, 255, 40, pneu P0 da Pirelli, os freios Brembo, que inclusive esses freios estão maiores, e tem também freio a disco agora na traseira. Olha só que conjunto bonito, combinando com todo o desenho do carro também. Esse acabamento em cinza, claro, o cavalinho aqui no centro. E ele agora chega com novas cores, são oito cores disponíveis. Você pode ver aqui, ó, todo esse caimento cupê, a coluna C aqui, ó, bem marcada. Você pode ver também que essa nova geração tem algumas linhas que deixaram o visual muito mais musculoso desse carro aqui. Voltando aqui um pouquinho para a traseira, que é uma das partes também que eu sempre gosto do Mustang, porque segue sempre uma identidade visual de ter essas lanternas nessas três barras, que também esse spoiler, que faz parte também de todo esse pacote dessa versão, que lembrando, é a única versão que desembarca aqui no Brasil. E já vou falar aqui o preço para vocês, viu, 529 mil reais. A impressão que dá é que realmente o carro está abraçando você, como se você e o carro fosse uma coisa só. E é mais ou menos isso aí mesmo que a Ford quer que você tenha essa sensação. Tem vários elementos aqui que lembram aviões, lembram caças. E todos os comandos são voltados para o motorista. Começando aqui pelo painel de instrumentos e a central multimídia, que tem essa tela unificada. 12 polegadas, 3 polegadas aqui na central multimídia, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Você tem acesso a várias configurações do veículo, são vários modos de condução. Uma coisa bem interessante que você pode ajustar, não só o modo de condução, mas também a suspensão, o barulho do escapamento também. Claro, aletas aqui para troca de marcha atrás do volante. Os bancos são extremamente confortáveis, tem ajuste elétrico, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Agora nós vamos para a pista, mas dessa vez eu não vou acelerar não. Vou pegar carona aqui com o piloto e conhecer um pouco mais da sétima geração do Mustang, que acaba de desembarcar aqui no Brasil. Vamos nessa? Cola no banco, cara! Estou andando no modo pista, tá? Olha isso, meu amigo! Agora a gente vai chegar na reta, a gente vai alcançar a maior velocidade do circuito, eles vão alcançar em perto de 230 km por hora, eles vão fazer uma frenagem de 230 km próximo de 180 km, reacelera um pouco e faz uma outra frenagem para 70 km. Então é bem legal. É esportivo, mas ele não deixa de lado a segurança. Ele vem com sete airbags, piloto automático adaptativo ACC, com stop and go, alerta de colisão com detecção de pedestres, frenagem automática de emergência à frente e também em marcha ré, assistente de manutenção e centralização em faixa, assistente de manobras evasivas, farol auto automático, sistema de monitoramento de pontos cegos, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de velocidade, câmera de ré e sensores de estacionamento traseiros. E aqui, por exemplo, quero me divertir, quero soltar um pouquinho a traseira e tal, olha como ele é doido. Você viu? Caramba! Mais de lado ali. O carro que é previsível dessa forma, vamos dizer assim, ele só dá prazer. Sim. O carro é muito menos previsível, mas ele, é meio óbvio isso, mas ele começa a pregar umas peças, nas horas que você está esperando. Entendeu? E aqui não acontece isso tudo. São cinco modos de condução. Normal, esportivo, escorregadio, pista e pista drag. Ele tem também seis perfis personalizáveis que alteram os parâmetros e sistemas. Assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, rotação e velocidade das trocas de marcha, controle de estabilidade e tração, som do motor no interior da cabine e a aparência do painel de instrumentos. O novo Mustang tem o escapamento com ajuste de válvulas ativo e você pode escolher entre quatro opções. Normal, esportivo, pista e silencioso pra você não acordar o vizinho com o ronco do motor do Mustang logo cedo de manhã. Até mesmo a suspensão pode ser ajustada de acordo com o seu gosto ou necessidade. E também tem quatro modos selecionáveis. Lembra que o Luizão falou sobre conversar com o carro? Isso. É isso que a gente acabou de fazer. Curtiu? Curti demais. Mais duas aí. Por favor. Se deixar eu nem almoço. Olha só, cara. O coração quase saindo pela boca. Mesmo sendo passageiro ali, o Mustang capaz de arrancar sorrisos e fazer o coração de qualquer apaixonado com velocidade bater mais forte. Ainda não foi a minha chance ali de realizar o sonho de dirigir realmente o Mustang, mas valeu muito a pena e eu espero muito breve poder testar esse carro na pista que é o lugar que ele merece estar. E aí? Curtiu a nova geração do Mustang? Deixe seu comentário aqui abaixo e aproveitando, inscreva-se no nosso canal porque tudo sobre carros, motos e motores você confere aqui na Autoplay. Em breve a gente se encontra, viu? Valeu. Fala paz. E vamos ao nosso Giro Automotivo. Saber o que está rolando pelos quatro cantos do mundo. Hoje o Giro está uma festa só, pessoal. Tenha até parabéns. E quem soprou as velinhas foi a Jaguar, a famosa marca britânica que produz carrões esportivos, SUVs de luxo e também disputa competições de automobilismo. Então, pessoal, vamos lá. 5 segundos de aplausos para a Jaguar. Bom, para comemorar essa data especial, a marca apresentou uma série comemorativa para o SUV F-Pace. Ele vai ganhar várias versões com visual diferente e ainda opções de motor híbrido com alcance de 64 km no modo 100% elétrico. Bacana demais essa série especial que a Jaguar lançou na Europa, né, pessoal? Mas e aí, como é que está a sua saúde? Será que você vai chegar bem aos 90 anos como a Jaguar? Alô, meu editor. Coloca aí a minha foto de como eu vou estar com 90 anos. Eita, faz isso não, eu vou estar muito melhor. É só aguardar. E o nosso giro segue e agora a gente vai mostrar carrões do passado lá no Japão, em uma feira de veículos antigos. Muitas relíquias, né, minha gente? Carros pouco conhecidos aqui no Brasil, mas que fizeram sucesso em outros países. E quem gosta de carro antigo se interessa muito por essas feiras. E aí a gente tem um monte de carrões emblemáticos. Tem essa perua aí, a Toyopete Masterline Light Van, modelo de 1956. Como é que é? Esse Honda T360H model de 1965 e ainda um Mazda T1500 model TU-B8 de 1965 também. Como é que é? E ainda essa moto aí para carregar bagagem. Um Amizuno Shikai Three Wheel Truck de 1937. E o giro continua. Agora a gente vai retornar à Europa, pois em Portugal teve marca de luxo, apresentando um carro que já sai de fábrica blindado. Pois é, meus amigos e minhas amigas. E não é para o Rio de Janeiro não, tá? A DS, especialista em esportivos, mostrou o DS7 Volban, um SUV médio com pinta de carro bonito, todo estiloso e preparado para encarar qualquer parada. O modelo já sai blindado contra arma de fogo e traz mais segurança aos proprietários, né pessoal? Em Portugal, pois lá também existem ocorrências de roubos a veículos. Mas é claro, nada se compara ao nosso Brasil, infelizmente. Eu brinquei aí com o Rio de Janeiro, mas a situação aqui no Recife não está nada fácil não, viu? É, e esse carro aí é híbrido do tipo plug-in e tem um motorzão potente, capaz de ir de 0 a 100 km por hora em menos de 6 segundos. Está aí o DS Volban 7. E por enquanto é isso, meus amigos e minhas amigas. O giro de hoje fica por aqui. E é isso aí, gente. Carro arretado deste domingão vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente está de volta a partir daí, 10 da manhã, aqui na telinha da TV Jornal, hein? Beijo grande para todo mundo. Tchau, larguei!